Tempos de apreensão num momento onde o alastramento de contaminações da nova variante de Covid na Europa aumenta demais, na Inglaterra especificamente aumenta muito, e esse jogo aqui a gente nem sabe se vai acontecer. Mas a gente tem a obrigação de passar aqui, a gente tem a obrigação não, a gente tem um compromisso com você, caminhante, de vir aqui fazer um pré-jogo, mesmo sem saber se vai ter jogo. Vem com a gente! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nilo com vocês mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, caminhante, sempre fiel, para ver esse pré-jogo, um pré-jogo hoje de dúvidas, de dúvidas sobre o time, de dúvidas sobre a realização do jogo, de dúvidas sobre muitas coisas, a gente não sabe nada sobre o adversário, é muito, muito, muito complicado, muito nebuloso tudo que está cercando esse jogo, tudo que está cercando essa rodada da Premier League, nessa rodada de domingo. Hoje é sexta-feira à noite, muita, aguardei até o último minuto, são 9 horas da noite aqui, aguardei o último minuto para fazer esse pré-jogo, para ver se saía alguma notícia a mais, alguma novidade, mas nada ainda saiu. Isso não é tão inesperado por nós, afinal, a novidade de uma ausência, por exemplo, no último jogo do Fabinho e do Virgil van Dijk, além do Jones também, saiu poucos minutos ali, por cerca de uma hora, na hora que saiu a escalação, que foi confirmado que eles estariam fora, porque não havia testado positivo, mas também haviam testes inconclusivos a respeito da Covid, de eles estarem infectados ou não. E esses caras, não está confirmado que eles vão estar fora domingo, então está tudo muito nebuloso, como eu disse na abertura do vídeo. Liverpool e Tottenham. Tottenham e Liverpool, válido pela 18ª rodada da Premier League. Tottenham vem sem jogar há uns três jogos, há uns dois jogos, foi por causa deles, que eles tiveram muitos casos de Covid, ah não, teve neve primeiro, depois teve Covid, e depois o último jogo, o adversário deles, que agora me falha a memória, me desculpe, pediu para avaliar, para não ter o jogo por causa de casos de Covid, múltiplos casos de Covid. Então, um jogo deles foi por causa de Covid, um foi por causa de neve, esse foi o primeiro adiamento deles, foi neve, depois foi Covid, depois o adversário deles com Covid. O fato é que a gente não sabe, não sabe nada, o Klopp falou isso na coletiva, e isso é muito interessante a gente colocar, a gente abordar. A gente abordou um pouco disso na nossa live, depois do jogo contra o Newcastle. A gente não sabe muito o que está acontecendo com alguns times. O Manchester United, e isso foi uma das coisas que o Klopp citou nominalmente, o Manchester United, cancela os jogos por causa de alguns jogadores com casos de Covid. Quais jogadores? Quem que estava com Covid, quem não estava? Aí a pergunta que vem logo em seguida é a seguinte, a gente precisa saber quais jogadores estavam? Talvez não, mas a questão é, por que que está sendo, qual que é o motivo de não ser dito? Por que que não é? Não precisa nem falar quem é, mas por que que você não está querendo dizer quem é? Por que, e por que que essas questões são levantadas? Porque às vezes, o motivo de não se dizer quem é, é por causa que essa pessoa não foi vacinada. E aqui eu não vou entrar nesse mérito, eu não quero trazer para esse vídeo do Caminhantes, uma discussão a respeito de vacina ou não. Você sabe a minha opinião, quem está mais perto de mim no Twitter, no nosso grupo do WhatsApp, para mim todo mundo deveria ter sido, já deveria ter tomado as duas doses da vacina, ter sido vacinado, mas eu não estou aqui para julgar a sua opinião com relação a isso. Por mais que eu tenha a minha, o Klopp deu algumas declarações sensacionais, eu estou totalmente de acordo com ele, deveria todo mundo ser vacinado, a gente pode ser linchado aí nos comentários ou cancelado na internet a respeito disso, infelizmente é um ônus que a gente tem que arcar com ele, mas isso começa a gerar problemas no coletivo, né? Várias outras pessoas começam a sofrer por causa desse problema, e aí trazendo para o âmbito do futebol essa questão. A gente vai jogar e a gente não sabe se a gente está jogando com alguém que não vacinou, e enfim, a gente pode estar fazendo mal para ela, porque sem a vacina as consequências podem ser muito mais graves caso exista uma contaminação. Além disso, o Klopp foi muito preciso quando ele atacou, quando ele pontuou a questão do calendário. O Klopp falou assim, tá, nosso elenco é pequeno, a gente vai ter que jogar com menos pessoas, com menos titulares, porque tem gente contaminada. Ok, isso não nos impede de jogar, vamos jogar. Ah, o problema maior é qual, então? O problema maior é que são muitos jogos. Uma semana, por exemplo, se Virgil, Jones e Fabinho ficarem fora durante 15 dias, nesse final de ano eles vão perder 7, 8, 8 jogos, 7 jogos. São muitos jogos, gente. São muitos jogos para você perder em duas semanas. 6 jogos em duas semanas? Tá louco, gente. Duas semanas, o máximo, o máximo que daria para fazer eram 4 jogos, jogando 4 e domingo, 4 e domingo, em duas semanas. Ainda assim, é um calendário apertado. Aqui no Brasil a gente fala muito sobre isso. Mas é o que tem para hoje. Mas eu gostei do Klopp falar sobre isso nesse momento, porque às vezes quando se fala sobre o Boxing Day, que é tão protegido e tão tradicional na Inglaterra, se fala que é choro, né? Ah, tá chorando. Tá chorando por causa do Boxing Day. E agora, mesmo numa questão de pandemia, onde está sendo muitos jogos, muitos jogos estão sendo cancelados por causa da questão da contaminação, o Klopp volta a falar. O problema maior, o problema maior é o número de jogos que vão ser afetados por causa da questão da pandemia, porque o calendário é muito apertado nesse final de ano. E realmente é. Eu, torcedor, adoro. Adoro. Gostaria de ter jogo todo dia do Liverpool se pudesse. Mas a gente sabe que não é assim que funciona falando de futebol em alto nível, né? E por último, o Klopp levantou uma questão também legal. Beleza, esses jogos vão ser cancelados? Vão ser jogados quando? Quando que vão ser jogados esses jogos? Complicado, né? Só pra atualizar um pouquinho sobre boatos. Atualizar sobre boatos é difícil, né? Mas é o que a gente tem pra falar. O Guardiola parece que teve teste inconclusivo. Não vi, não acompanho tão perto assim o Manchester City, mas chegou o boato de que ele teve teste inconclusivo. E, sobre o Liverpool, segura na cadeira aí. Salah e Henderson parece que surgiu o burburinho que eles podem ter sido infectados com o Covid também, com o vírus, com a nova variante. Cara, se rolar isso, imagina um time sem Fabinho, Salah, Virgil e Henderson. Caos, né? É o caos. É o caos total. Mas, mas, a gente não sabe nem se vai ter jogo. Vamos trazer aí o time que a gente acha que pode ir pra esse jogo contra o Tottenham? Eu vou me optar por falar apenas sem os jogadores que já não ficaram no jogo passado, tá? Só sobre esses jogadores que nós vamos falar. Quer dizer, nós não vamos contar com eles. Não vou tirar o Salah e o Henderson porque seria não contar de uma forma, sei lá. Vamos lá pro time. Alisson no gol, Arnold, Conatê e Matip, né? Matip e Conatê. O Conatê jogando ali no lado esquerdo, do lado do Robertson. Robertson na lateral esquerda. No meio, eu ainda iria com o Menino Morton. Eu iria com o Menino Morton. Vocês estão vendo aí na minha escalação. Provavelmente ele vai com o Keita, o Oxlade e Chamberlain? Provavelmente. Mas eu iria com o Menino Morton. Da posição, tá sendo desenvolvido. Tem que colocar o Menino pra jogar. Essa é a hora. Ah, tá na fogueira, não sei o quê. Ok, ok. Era melhor ter entrado contra o Newcastle do que contra o Tottenham, que é Big Six, né? Apesar que esse caso de Big Six tá muito fraco hoje em dia, né? Principalmente com o Tottenham e Arsenal. Mas enfim, é Big Six, mas é a hora do Menino entrar. Precisamos de alguém da posição. Ficou claro o tanto que o Thiago ficou perdido no último jogo. E o Henderson também ficou mais apagado do que o normal por causa de ter que tentar fazer as vezes do Fabinho ali em determinados momentos. Junto com ele, Thiago e Henderson colocaria Morton o Thiago e Henderson como meio campo. Na frente, Mané, Bob e Firmino começando e Salah. Ah, mas como assim? Você tá colocando o Bob no lugar do Jota? Sim. Eu acho que o Bob precisa entrar jogando, porque apesar dele tá pegando minutos, entrou poucos minutos ali no jogo contra o Newcastle, apesar de ter dado uma assistência, mas o mérito foi todo do Arnold, né? Naquele gol. Mas eu colocaria ele pra no intervalo colocar o Jota. Eu colocaria dois caras, ele no começo, pra pegar ali o jogo com o tempo de fazer ali, né, seus jogados e tudo mais, se acostumar com o jogo, pra depois, aí sim, colocar o Jota em campo. O que você acha? Coloca aqui embaixo o que você acha dessa coisa toda. O vídeo de hoje foi mais falando sobre essa loucura de gente dentro, de gente fora, positivo, testou positivo, testou negativo. Coloca aqui embaixo. E eu queria guardar esse final de vídeo agora pra falar uma coisa muito interessante. Tá vendo essa camisa aqui? Olha essa camisa aqui, ó. Doctor Strange. Doctor Strange. Sabe por que eu vim com essa camisa hoje e não vim com a camisa do Liverpool? Faz tempo que eu não vim com a camisa do Liverpool, né? Acho que tem muito tempo mesmo. Uma camisa de free e tal. O seguinte, é porque depois de conversar muito com vocês nas nossas lives, no nosso grupo do WhatsApp, eu quero aqui anunciar, anunciar neste momento aqui, que vai ser aberto o canal Caminhantes Geeks. Por quê? No hype aí do Homem-Aranha, né? No Way Home. E a gente já tinha vontade de conversar muito sobre isso, sobre esses assuntos. E a gente vai começar a conversar. Vamos começar a falar sobre cultura pop e filmes que a gente gosta. E talvez vamos colocar música no meio e colocar videogames, se for o caso. Mas tudo relacionado à cultura pop, a gente vai abrir um canal sobre isso. Vai ser Caminhantes Geeks. Então, seguir com a nossa marca Caminhantes para falar sobre isso também. Se você que está aí assistindo esse vídeo se interessa sobre esse canal, fique atento. Vai ter um comentário aqui, em algum momento aqui, que vai estar o link desse nosso novo canal. Nós vamos criar o canal. Você vai ver que não tem vídeo nenhum lá ainda. Ou talvez eu grave um vídeo aqui agora, só falando bem-vindos e tal, alguma coisa assim. Mas, nesse canal, nós vamos começar a colocar conteúdo lá. Então, já conto com a sua inscrição. Sua inscrição. A primeira meta é ser inscritos. Se a gente conseguir juntar aqui e fazer lá 100 inscritos, já vai ser bom demais. Então, eu conto com vocês para a gente começar a movimentar isso aí. Beleza? No mais, a gente espera que tenha jogo e que tenha live pós-jogo no domingo. Não é isso mesmo? E aí, eu espero você na live pós-jogo de domingo. Combinado? Afinal, aqui, você não caminha sozinho. E, em breve, vai ter um canal onde você não assiste sozinho também.